O que é amar? Amar é isso. É quando eu permito que uma pessoa, a pessoa que me ame, entre dentro de mim. Eu permito, eu consinto, porque amor é alteração. Amor é permitir que o outro altere o outro. O que é consentimento? É consentir. É sentir com. É dar abertura. Eu me abro para que o amor venha me alterar e que o amor de vocês seja sinal de amor para muitos. Amor é certo, nem sou niente a canto a ti. O mundo não se é fermado mai um momento. O mundo não se é sempre o dia. E o dia vai virar. O mundo não se é sempre o dia. O mundo não se é sempre o dia. O mundo não se é fermado mai um momento. O mundo não se é sempre o dia. O mundo não se é sempre o dia. O mundo não se é sempre o dia.